E aí galera, eu sou o Rafa e hoje eu tô aqui de novo depois de tanto tempo porque a gente recebeu as pelúcias do Boris e Rufus E eu achei tão legal que eu resolvi chamar meu primo que ele tem 3 aninhos, é uma criança fofinha pra abrir as pelúcias em primeira mão Mas como de costume, antes de começar o vídeo já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta no vídeo Música Que será? Ah, que presentes lento Calma, vai abrir? Vamos, vamos abrir Ah, que é isso? Onde você vai fazer a Walden? É? É Mas ainda tem outros presentes pra você Você quer abrir os seus outros presentes? Sim Gente Quem é esse Otávio? Hehehe É o Walden Tem mais um O Leopoldo E esses são o Boris O Rufus E o Leo E o Leo Qual você gosta mais, Otávio? Do Leopoldo Do Leopoldo? Abaça, 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 abaça Abaça, isso Vamos fazer a voz do Boris Agora o Lai foi Meus queridos Fãs Então é, foi isso galera Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui E ajude a nossa série a crescer Leve os produtos Boris e Rufus pra sua casa E divirta-se com a gente Não se esquece de deixar seu like Compartilhar o vídeo E se inscrever no canal Valeu Fui